Olha gente, aconteceu um fato lamentável há pouco, o Rafael pulou na frente de um carralino quebra-molas no JK e eu estou com a esposa dele aqui para poder esclarecer o que aconteceu. Maria, o que é que está acontecendo afinal de contas? Está acontecendo que ele não aceita o fim do relacionamento, não aceita a separação e chegou em casa hoje e falou que chegou com o verde de chubinho, dizendo que ia tomar o verde de chubinho ou ele se joga na frente de um carro, eu disse, faça o que você quiser, Deus lhe abençoe. Simplesmente ele pegou, saiu e aconteceu mesmo, né? Que foi a separação, ele não aceita. Você tem quanto tempo casado? Vai completar 17 anos. 17 anos, vocês têm filhos? Sim, temos quatro filhos e eu tenho outro que é fora do casamento, tem 16 anos, que ele pegou para criar, tinha dois meses. Ele é filho seu e ele pegou para criar? Foi. Aí agora o relacionamento não dá mais certo e ele se revoltou? Aí a gente foi, separou e ele não aceita. Há quanto tempo você está separado dele? A gente não está dentro de uma semana. Uma semana ele já fez isso aí? Eu quebrei a medida para aceitar ele dentro de casa, né? Ah, você aceitou ele de volta? Foi, aceitei para dar uma chance e ia... Aí ele foi no dolo e... Aí você entra no acordo, acabaram o casamento e ele não aceita a finalização. Uma semana ele já entrou nesse estado de loucura. É verdade. E ele sempre entrando. Quer dizer que já era um problema entre vocês dois, aí no final, para evitar certos tipos de danos maiores, aí você resolveu cortar os laços afetivos e ele resolveu fazer essa loucura? Sim, ele falou que não aceita não, ele falou que se mata. Ele falou que não aceitava, eu preferia a morte. Então, fazer por ele se orar. Aí agora pulou na frente de um carro, está internado. Está internado. Minha irmã estava lá com ele, eu não fui, por conta que eu assim... Ele tem que ir. Eu estou muito chateada com ele, mas... Eu não sei nem o que falar, sei que... Só Jesus. Ok, muito obrigado. Prontão, gente, a conversão com Maria, né? Ela deu melhores explicações do que está acontecendo. As primeiras conversas das pessoas que teria sido uma traição, na verdade não foi uma traição, foi o fim do relacionamento, qual era conturbado e não tinha como continuar. Mas infelizmente o mesmo não aceita, né? Ela também assume que quebrou a medida protetiva qual ela tinha contra ele, aceitou de volta, mas infelizmente ele não teve conserto, acabou o relacionamento. Para mim acabou, e não tem jeito e eu não quero não, seja o que Deus quiser, o que eu posso fazer por ele só é orar. Tenho meus filhos com ele, tenho quatro filhos com ele e gosto muito dele, ele é uma pessoa muito maravilhosa, mas por conta de atos que ele já fez. Com a idade de aproximadamente 36 anos, não aceitou o fim do relacionamento e tentou dar cabo da própria vida, prometeu de tomar chumbinho, não tomou e pulou na frente de um carro. Portanto, está esclarecido aqui no Residencial Maria de Fátima Freire. Muito obrigado, Maria. Nada disso.